E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alessandro Marques, aqui da Lan House Cush Games E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como configurar seu Playstation 5 corretamente na internet Mas fica até o final deste vídeo porque eu vou mostrar uma configuração que vai fazer seu Playstation 5 Extrair o máximo desempenho aí da sua internet, certo? Muito bem, vamos lá! Primeira coisa, você vai aqui em configurações, vai apertar X, depois você vai vir aqui em rede, apertar X também, certo? Você vai vir aqui em configurações, depois você vai vir em configurar conexão à internet Eu já deixei aqui conectado com a minha senha, a senha do meu Wi-Fi, para que o vídeo não demore muito Depois disso, você vai vir aqui em configurar manualmente Essa configuração, galera, serve tanto para quem vai usar o Wi-Fi, como quem vai usar a conexão aí pelo cabo, certo? Aí aqui você vai escolher, que é o que você está usando, se é o Wi-Fi ou se é pelo cabo de rede Muito bem, eu como estou usando o Wi-Fi, eu vou usar aqui no Wi-Fi, certo? Aqui você vai inserir manualmente a configuração que eu vou mostrar agora E essa configuração aqui, que faz toda a diferença aí na sua conexão entre o seu PlayStation 5 e a sua internet, certo? Você vai estar colocando aqui, ó, por padrão ele vem automático Que ele sempre coloca aí o DNS que às vezes está mais perto Ou então, o que o servidor da PCN acha que é o melhor para você Mas, sem dúvida nenhuma, eu digo aqui, sem medo de errar Que o melhor DNS atualmente é o do Google, esse aqui, ó E eu coloco ele em todos os meus aparelhos Eu prestigio uns 4, computadores, nos celulares E eu nunca tive problema com isso, pelo contrário Pronto, chegando aqui, ele tem um automático, você vai botar em manual Aí no DNS primário, você vai colocar esse aqui, ó Que é 8.8.8.8, 4 vezes Vou botar aqui, ó Vai abrir essa caixinha aqui, você vai botar 8.8.8.8 Vou botar em concluído Ah, foi inserido no número errado Ah, faltou um 8 aqui, galera Pronto, concluído Aqui embaixo é o DNS secundário Que ele precisa de 2 Que é 8.8, 4.4 E 8.8.4.4 Aí você vai apertar aqui em concluído também Depois disso, você não vai mexer mais em nada aqui, ó Certo? Você vai botar aqui em concluído Você vai botar em concluído aqui, ele vai fazer aí a configuração E não precisa nem você reiniciar seu prestígio 5 Que automaticamente já vai fazer a configuração pra você aí E você vai só aí Ver aqui em estado da conexão E você vai testar a sua conexão da internet, galera Você vai iniciar o teste E você já vai ver a diferença absurda Que vai estar dando aí na sua internet, certo? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado da dica Se gostou e testou, bota aí nos comentários Compartilha aí esse vídeo também para ajudar seus amigos E é isso aí Até a próxima dica aqui da Lan House Coxa Games Valeu!